Meu presidente, ah, isso é muito melhor agora. Eles não são conservadores, eles não são cristãos, eles não são patriotas, só são um bando de idólatras, cretinos, que servem como massa de manobra, assim como a culte serve como massa de manobra para a esquerda. É isso que esses nojentos são, simples assim. Vocês viram ontem as cenas absolutamente revoltantes, dantescas, do Capitólio americano sendo invadido por uma manada. A brincadeira custou em sangue, uma moça inclusive morreu. E o que mais revolta é você ver este gado brasileiro aqui, que só por um mito ter a sua amizade com Donald Trump, idolatra um cara como se fosse o salvador do mundo ocidental. Trump, ele mesmo que roubou os nossos respiradores aqui no Brasil, que traiu o Brasil indicando um candidato próprio para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que sobretaxou o nosso aço enquanto recebia tarifa zero para o etanol de lá, mas o gado não quer saber. O gado não quer saber. A verdade não importa mais nada para o gado. O que o gado quer é idolatrar simplesmente. E ter as suas ideias porcas. O conservador preza pelo ceticismo político. O que esses caras prezam é por uma ideologia. Eles se tornaram aquilo que eles criticavam. O que o conservador mais critica é uma ideologia. Eles passaram a adotar uma ideologia e deixar para trás todos os seus valores e princípios. Então vocês viram as cenas absolutamente ridículas. O cara vestido com a roupinha de urso, brother, entrando no Capitólio. Mas que palhaço, tal. Isso é tipo a canalha da Sara Inverno com seus 300 idiotas jogando o rojão em cima do Supremo Tribunal, ao mesmo tempo em que eles melaram a CPI da Lava Toga. Vejam como são idiotas, são gados mesmo. Ou como o gengivão defendendo o PGR, atentando assassinar a minha reputação, o mesmo PGR que mandou busca e apreensão na casa dele. E aí o bicho da Lava Toga na cabeça da minha mulher. Com as gengivas salientas, a barba gengivesca, por tudo quanto é canto. Mentindo loucamente. Esse tipo de escória, esse tipo de gentalha. Então é o seguinte. Vamos lá. Os caras, inclusive, chegaram no absurdo de ameaçar de bomba o Capitólio americano. Que tipo de conservador é isso? Isso é conservadorismo? Aonde que isso é conservadorismo? O Mitch McConnell, que é o líder dos conservadores na Câmara deles lá, falou, meu irmão, não tem fraude nenhuma. Foram várias recontagens. Nada que se provasse a ilegalidade. E esses caras continuam nisso, bicho. Tem até aquela ligação patética do Trump falando assim, Meu irmão, me arranja aí, quantos foram os votos? Me arranja aí 11.780 votos. E o cara do partido dele falou, Presidente, nós já recontamos isso aqui três vezes? Não existe um indício de ilegalidade. É o gado nojento. Agora, aquilo que vocês viram acontecendo nos Estados Unidos ontem, vai se repetir aqui no Brasil quando o mito perder. Aí o mito vai perder. Esse povo vai levar borrachada no lombo. E aí você espera, você olha, para que não aconteça algo terrível como aconteceu ontem no Capitólio. A mulher foi baleada e faleceu. Aí vocês se lembram do Sem Vergonha, do Gengivão, dos panos lá? Com as fontes que ele tira do seu próprio Rainbow. Ele tira as fontes do Rainbow e apresenta. Falando assim, a informação que recebi agora é muito boa. Assustadora, mas é boa. Ainda preciso verificar os detalhes. Resumo é esse. Trump ganhou as eleições, mas quer provar a fraude de 2018 e 2020. Para provar, precisou deixar o inimigo agir para provar. Esses caras mentem sistematicamente. Inventam histórias. Uma mais mirabolante que a outra da noite para o dia. Tiram as fontes do Rainbow. São desmascarados no dia seguinte. E as pessoas ainda ouvem esses imbecis. Este idiota gengivesco estava ontem lá no Pano dos Is, como correspondente internacional. Um bicho nojento e mentiroso desses. O Pano dos Is se tornou a maior vergonha, o maior antro jornalístico que existe nesse país. Depois de muita verba governamental, viraram simplesmente o cercadinho de adoradores do mito. Estava lá o senhor Gengivão, que também recebe... Procurem aí. É só vocês escreverem aí. Sócio oculto de Alan dos Santos. Ainda segundo investigações da Polícia Federal, um analista de sistemas do BNDES, que ganha 38 mil reais, diz ter dado espontaneamente 90 mil reais de doação para o site de Gengivão. Meu irmão, tem alguma coisa muito estranha aí, não é não? 98 mil reais de doações. Quando eu falei aqui diversas vezes, já no ano passado, as doações esquisitas lá do TCL. 500, 500, 500, 500, 500. Um técnico de informática do Tribunal de Contas da União, TCU, também confessou ter depositado 53 mil reais na conta de Alan dos Santos, que gostou dos cursos online do blogueiro. E a galera ainda segue esses vermes, brother. Esses vermes. O cara não tinha no cu que um priquito rua. Do nada aparece lá com a mansão em Brasília, carro alugado, só ali eu tenho o quê? Uns 15 mil reais por mês. Vai morar fora do país. Quem é que está sustentando Gengivão nos Estados Unidos com dólar a 5 reais e 30 centavos? E ainda no Twitter ele fala o seguinte, chegou lá para o Danilo Gentili e falou Eu ganho mais do que você! Agora, lá nos Estados Unidos perdeu o bicho. Donald Trump perdeu. Esse cirquinho patético, terror, horroroso, né? Serviu para quê? Aí vocês viram o cara falando lá Eu vou ter que fazer a transição pacífica aqui. E aí? Agora, aquilo que vocês viram lá vai se repetir aqui, como eu falei. Com esse aí que é o meu presidente. Que é o maior traidor brasileiro. O maior traidor do Brasil desde Joaquim Silvério dos Reis. Se você está lendo essa lista agora e ainda apoia este lixo, Só existem três opções para a sua medíocre vida. Ou você é muito burro, Ou você mama nas tetas do governo, Ou você é um sem-vergonha perverso. Não existe outra alternativa para você. Você é uma dessas três coisas. Certo? Não tem outra explicação para você. Israel, que é um país conservador, Está aí com 15% da sua população vacinada. Aqui no Brasil, você vê este canalha Anunciando a suspensão da compra de seringas, né? Mas em compensação, você tem cloroquina para os próximos 40 anos. Para encher o Rainbow Cevado dele lá e da sua família aí de marginais. Você tem cloroquina para os próximos 40 anos. Diante da tragédia econômica que é essa pandemia, O preço de seringas, meu irmão, é o preço de... É o troco de bala, brother. É um troco de bala, né? É um troco de mercearia. É preço de pinga. E o safado ainda vem dizer o seguinte. É, o país está quebrado e tal. Porque eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. O que ele pode fazer é colocar Cássio Nunes, Que é o nome do Centrão do Supremo Tribunal Federal. André Mendonça, que é o capacho de Dias Toffoli No Ministério da Justiça. Augusto Aras, que é o cara que deu festa para Jéssio de Seu, Que é o engavetador geral da União, Que está destruindo completamente a Lava Jato na PGR. E colocar os maiores bandidos que já assaltaram esse país De volta ao poder na figura do Centrão. Isso ele pode fazer sem problema nenhum. Putz grila, cara. Putz grila. Enquanto isso, nós estamos chegando hoje Quase à marca de 200 mil irmãos nossos Que se foram por causa dessa pandemia. E os caras continuam idolatrando, continuam idolatrando. Quando tem aquela palestra do Yuri Besmenov Que fala assim, olha, um cara Que está completamente corruído Pela ideologia comunista Só quando ele chega na frente de um gulag, por exemplo Ele vai ver o que aconteceu de verdade. Esse gado nem isso. Nem isso. Eles estão vendo a realidade Eles estão vendo tudo o que está acontecendo E eles inventam milhares de histórias mirabolantes. Não, xadrez 4D Tem que ver que não sei o que lá Um povo que não sabe nem falar Que não sabe nem escrever Não sabe nem o que é um PGR Nem o que ele faz Deus tenha misericórdia do nosso país Verifique sua inscrição no canal O seu gostinha E o seu chininho